Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 507 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 507 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4. Vamos recordar juntos? 0 vezes 4 é 0, porque é nem 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 4 é 20, 6 vezes 4 é 24, 7 vezes 4 é 28, 8 vezes 4 é 32, 9 vezes 4 é igual a 36. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é maior do que 4, eu já começo numa boa. Faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 2 vezes 4 é 8, que passa de 5. Então, o número procurado é 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 4 é 4, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 5 menos 4 é igual a 1, até porque 4 mais 1 é igual a 5. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 aí. Formou-se aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12, que passa de 10. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 4 é apenas 8. Escrevo 2 aqui no quociente. 2 vezes 4 é 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 10 menos 8 é igual a 2, até porque 8 mais 2 é igual a 10. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 7 bem aqui. Veja que formou-se agora o número 27 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 27 sem passar? Veja que 7 vezes 4 é 28, que passa de 27. Então, o número procurado é o 6. 6 vezes 4 é apenas 24. Eu escrevo 6 aqui no quociente. Como 6 vezes 4 é 24, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 27 menos 24 é igual a 3, até porque 24 mais 3 é igual a 27. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 507 por 4, o quociente inteiro é 126 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 507 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 126 livros e há uma sobra de 3 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Você deve encontrar o dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? É muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 8 vezes 4 é 32 que passa de 30. Então, o número procurado é o 7. 7 vezes 4 é apenas 28. Eu escrevo 7 bem aqui. Como 7 vezes 4 é 28, aqui está, eu realizo então uma subtração. Veja que 30 menos 28 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se agora o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Muito bem, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, aqui está. Realizo então uma subtração. 20 menos 20 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Nós podemos dizer que o quociente exato da divisão de 507 por 4 é 126,75. Quanto é 507 dividido por 4? A resposta é 126,75. É importante que você saiba que nós podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo na forma de fração. Então, quando eu escrevo 507 sobre 4, eu estou me referindo ao quociente exato dessa divisão. E como nós sabemos, o resultado é 126,75. Por exemplo, se você quiser dividir 507,00 igualmente entre 4 pessoas, cada uma delas recebe 126,75. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!